Infestação de caramujos africanos preocupa moradores do bairro Everest, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. E isso é problema. Mas o problema começou no início desse ano. Desde então, quem vive no local relata que não consegue conter os bichos que invadem casas e podem causar doenças seríssimas até levar à morte. Isso dá até meningite, hein? Vamos lá ver. Eles estão por todo lado, nas paredes da garagem, no chão, atrás das plantas. A gente fica inibido até de andar no quintal da gente, porque é nojento, você sai pisando, porque eles têm aqueles grandão, tem aqueles pequenininhos que você não vê, você só escuta o estado ali debaixo do pé. E tem de vários tamanhos. Florifera demais, né? Então fica muito difícil pra gente cuidar deles. Então a gente tá passando alguma dificuldade tremenda com isso. O caramujo africano foi trazido para o Brasil na década de 80, como substituto do escargot, como explica essa bióloga. O caramujo africano, ele tinha um preço melhor, mas ele foi rejeitado por conta do gosto, que era muito diferente, e a textura também. Aqui no bairro Everest, em Ribeirão das Neves, o molusco se tornou uma praga, que aparece principalmente durante o período chuvoso. A gente consegue ver ele com uma reprodução muito intensa na época de chuva, porque na época de seca ele fica enterrado em margens de rios, de córregos, de lagoas, e na época de chuva ele sobe para a superfície e começa a aparecer. A situação é tão complicada que os moradores não conseguem nem manter a horta. Isso porque os caramujos destroem tudo. Aqui no quintal do Seu José, sobrou apenas esse pé de alface. E mesmo assim ele não tem coragem de comer. Na casa da Francislaine não é diferente. Caramujo subindo pelas paredes lá do lado de fora, caramujo subindo pé de acerola, é banana, é tudo quanto ar. Caramujo faz tudo quanto é lado. Ela e os filhos acabam trancados em casa. Na parte da manhã, meu pequeno, meu grande está lá trancado. Aí o pequeno chega da escola e fica trancado também, por causa do caramujo. Não pode brincar no quintal. O quintal é grande e não pode brincar. Ele vem em busca de ambientes que são adequados para o seu crescimento e desenvolvimento. E quais que são os ambientes adequados? Aqueles que têm mato alto, então lote vago que tem mato alto que vai reter umidade, e lotes que têm acúmulo de lixo. A Prefeitura de Ribeirão das Neves esteve no local e por meio da Vigilância em Saúde Ambiental. Orientou os moradores como fazer a retirada dos moluscos. Faça a catação manual, coloque numa sacola plástica e incinerar. Tem gente que coloca sal. O sal mata o animal, mas gera outro problema, porque fica a concha naquele local, principalmente no lote vago, no lugar onde não tem muito acesso das pessoas. Com a chuva, essa concha vai acumular água e vai gerar um outro problema, que é a dengue. Fabiano explica que o caramujo se reproduz muito rápido. Porque onde ele passa, ele deixa os seus ovos, onde é clode, e aí vai gerar outros animais. Um animal desse, ele pode gerar 400 ovos. Ele ainda pede atenção para as crianças. O ideal é que seja feita essa prevenção e evitar de colocar a mão, principalmente se está calçada, como a luva. Todo cuidado é pouco, já que eles podem transmitir doenças. São dois tipos de doença. Uma é uma verminose, que é causada por esse animal, e uma outra é um tipo de meningite, que um dos principais sintomas é dor abdominal. Por mais difícil que seja o contágio, ainda assim existe o risco.